Aí eu comecei a namorar e eu queria ver essa menina todo dia. Pô, eu queria sapecar, tu imagina, 17 anos, você acordava já, você é louco, você é louco, você é louco, é comendo toalha, rolo de papel gênio, você é maluco. Puta que pariu, rolo de papel gênio foi só até os 14, só depois não dava mais. Igual o tio do Corsa. Você viu o tio do Corsa? Maravilhoso. Ah, comendo escapamento. É, maravilhoso. Então, mas tinha um armário no colégio do Candário que tinha um respiro embaixo. Não. Eu fiquei preso lá uma vez. O cara comeu o armário, velho, fuma lixo. Não, é escroto, mas olha que história louca. Porque eu sempre tentava, já quando eu tava mais daquele jeito, e não ia. Aí eu tive a ideia genial, falei, quando tiver mais molinho eu vou. Aí entrou bonitinho, comecei o movimentinho. Mano, na hora que enxofo, eu já não vinha. Não vinha mais, quase trouxe a porta do armário junto. Aí eu fiquei pensando um monte de coisa ruim, tá ligado? Umas veias peladas e tal, e baixou. Mas deu uma lascada de leve. Não, eu lembro. Ah, mas quem nunca, meu? Eu nunca comi armário, meu. Não, 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 você me contou. Quem nunca. O Carlinhos me contou, mas que eu fiquei assustado. É que o Carlinhos é um cara que me assustava, às vezes. Porque eu comecei a me dar uma coisa, ele falou assim, já comeu um melão, já? Uma melancia? Eu falei, como assim, irmão? Não, não, só dá uma furada no mamão. Eu falei, como assim? Porra, bicho, é uma punheta. É uma punheta evoluída, porra. É uma punheta evoluída. Você comeu um quilo de picanha, depois assa. Você comeu um mamão. Comeu um quilo de picanha. Depois assa para os brothers. Puta nojo, meu. Você deve ter feito isso com a gente. Você zoeira, tá louco. Comeu uma picanha. Não, mas assim... Depois assava, você deve ter comido na tua casa. Não, mas ó, aquele escoxão de espuma, aquele é show. Você faz só um... Não, você faz só um taio com a gilete. O cara já comeu tudo na vida, meu. Puta, nego, louco, bicho. Pneu de carro, você já comeu também. Pneu de carro não tem como, né? Não tem. Você faz um furo e fica a pilota no pneu. Enrola a toalha, tipo, enrola a toalha. Papel higiênico, rolo de papel higiênico, travesseiro. Ai, velho. Taiozinho no colchão é topo. Ai, que maravilhoso, bicho. Travesseiro, lembra quem falava? Travesseiro. Travesseiro, minha sogra falava. Abroba, lá falava travesseiro. Abroba, travesseiro. Travesseiro também ou não? Travesseiro. Travesseiro? Não, travesseiro não. Não, travesseiro não. Mas foi algumas coisas. Mas nada que comprometesse ninguém, era coisa minha, ué. Não sei, mamãozinho, eu lembro que você ia falar, pô, mamãozinho, show. Mas você está na feira. Você experimentou? Não, ele falava que colocar no micro-ondas... Mas você experimentou, fica quentinho. Claro que não. Não sei. Deixa morno e vai. Vou fazer isso hoje. Entendeu? Você pode engolir uns três caroços pela pernação. Depois você se masturbe, vai... Não vai dar pedra no rim, é o caroço do mamão. Ai, caralho. Você é um caroço preto, que isso? Não, eu estava comendo mamão. Ai, meu pai, não dá, cara. Adolescente é muito bom, velho. Você é louco. Ai, mano. Não dá, não dá.